Rodrigo Silva, bem-vindo aqui a Tavira, vieste agora da China, como é que correu? Vim da China, cheguei na segunda-feira passada, correu bem, estive lá cerca de 4 semanas, fiz 2 torneios na China, depois voltei para a Biela-Rússia para jogar a Taça Davis e depois no final fui mais uma semana ao Taiwan e só depois voltei para Portugal. Estas viagens constantes são cansativas, já estás habituado, como é que tu consegues gerir o jetlag, por exemplo? Não, são sempre cansativas, nestes sítios, para a China, para o Taiwan, são sempre viagens que no mínimo vão sempre demorar 20, 21 horas entre escalas. É muito tempo. É bastante tempo, e depois apanhamos sempre o jetlag, que neste caso na China foram 7 horas de diferença de Portugal para lá, e demoramos sempre uns dias a até apanhar lá o horário dele, a conseguir dormir como deve ser à noite, descansar bem, mas é, também vamos habituando e vamos começando a conhecer os truques para ser mais fácil lidar com isso. É importante para ti, por exemplo, no circuito, com tantas horas de viagem, tanto tempo no corte, é importante para ti? Como é que tu consegues desligar? O vir acompanhado para os torneios é importante para tu relaxares? Sim, sim, eu gosto sempre de ir acompanhado para os torneios. Acho que uma companhia é sempre importante. Também viajo bastantes vezes sozinho, acabo por fazer alguns torneios sozinho, mas, por exemplo, nestes torneios assim mais longe, na China, no Taiwan, nesses torneios especialmente eu gosto de ter acompanhado, porque estamos com um segundo horário bastante diferente, acabamos por estar um bocadinho desconectados com o pessoal cá de Portugal. Enquanto que, se jogarmos na Europa, embora estejamos sozinhos, temos sempre o acesso fácil através da internet e tudo mais, mas lá como o horário é bastante diferente, sabes sempre bem ter companhia, sim. Tu que és um dos melhores jogadores portugueses e que já jogas há alguns anos no circuito, em termos competitivos, este tipo de torneios e cada vez mais torneios realizados em Portugal, ajudam-vos a crescer, a melhorar o nível? Ou continuas até aqui para fora para jogar normalmente os teus torneios, os challengers, que são uma categoria superior? Sim, eu acho que em Portugal estamos a fazer um ótimo progresso no que toca ao nível dos torneios em que começamos a ter. cada vez temos mais torneios, tanto no nível Future como começamos a ter também mais torneios no nível Challenger, mas a verdade é que nós jogamos cerca de 25, 30, 35 semanas de torneios por ano, e eu neste momento tenho estado a jogar mais torneios Challenger, este ano joguei praticamente só Challenger, e pronto, e em Portugal tivemos o torneio em Braga, temos o torneio em Lisboa, vamos ter o torneio na Maia Challenger, o portanto ter três torneios Challenger em Portugal já é ótimo, mas pronto, obviamente temos que ainda fazer algumas viagens para o estrangeiro para podermos ter acesso a estes torneios Challenger, e neste caso esta semana a quinta vira, vim jogar este torneio de 25 mil, que é um torneio também que está com um ótimo nível, e que também pode dar uma boa ajuda no ranking. Lembro-me de ti a jogares Vila do Conte, por exemplo, quando ganhaste, tu na altura já tinhas o sonho de ser jogador profissional e sabias que ias chegar aqui? Eu acho que nessa altura, que eu devia ter 15 a 16 anos, já tinha em mente que poderia seguir o ténis, já treinava todos os dias cerca de 5, 6 horas, nessa altura já estava semi-profissional, e não digo que estava só apenas profissional, porque tinha ainda a escola, até para acabar o 12º ano, na altura, até acabar o 12º ano ainda queria acabar a escola, mas sim, mas nessa altura eu já tinha a ideia de que queria seguir o ténis e que o objetivo era chegar, sem dúvida, mais longe possível. Muito bem, Frederico, as maiores felicidades não só para o torneio em Itavira, mas também para a tua carreira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.